Vagabundos, canalhas, agora vocês vão ver, agora eu vou pegar vocês pela água, agora. Não, Edenilson, fazendo uma fiasqueira médio pra sair, então, cara. As pessoas agora estão mais atrás do banco, meu, banco milionário. Estamos assaltando, não, agora vocês vão ver, cara. E eu vou pegar vocês pela água, eu não vou sozinho. Vem de bora, vem de bora, vem de bora, vem de bora, vou ter referência. Aonde que eles estão? Não, estamos quase chegando. Estamos quase chegando, aéreo. Mas fica aqui a pé, quando eu estou batendo, vem de bora. Nossa aí, cara. Aí não vai, aéreo. Arreia, esqueça tudo, ó. Os guris estão foragidos em Floripa. Aí. É, tamo aí, né. Aí esqueça tudo, aí o piloto aí quase capotou a lancha aqui, meu. Uma fiasqueira das rapas. Carteirinha, rei. Tem autoescola de lancha? São três meses fazendo autoescola, três meses. Três meses, mais que de carro, quase. Dependendo. Aí, vai, esqueça tudo. Cadê, eu perdi a ponta. Até lá. Arreia. Por que tu tá rindo de mim, meu irmão? Ai, o dia tá muito bom. Muito. Guritão de Uber. Aí. 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 Esqueça tudo. Arreia. Estouramos, rei. Hoje tá top pra dar uma banda de lancha aqui em Floripa. Esse curso tem carteira, não é qualquer coisa que ele tem, ele tem a manha. Não, se fosse o outro, tá louco. Ele disse que não tem risco. Pode vir onda de cinco metros. Essa negra aqui segura. Não tem o que fazer, rei. Esqueça tudo, ó. Hoje tá bom. Hoje tá bonito. Ainda não quer mais nada. Ainda não quer mais nada. Tchau.